Essa obra vai ficar muito bonita e eu espero que no mês de maio, ali pelo meio do mês de maio, o prefeito possa estar aqui entregando esse espaço. Eles me procuraram, assim como as pessoas me procuraram para dar uma destinação naquele terreno abandonado há 26 anos, que hoje é a Praça Pet. Do mesmo jeito que aquele, esse espaço vai ter uma destinação maravilhosa e que eu sei que igual como a Praça Pet é muito frequentada pelas pessoas, aqui também os esquetistas vão estar participando, porque o projeto aqui, eles ajudaram a elaborar. Eu não sei como é a pista, eu não sei dos pormenores, quem sabe são eles e tudo que está sendo feito aqui foi com a sugestão e a ideia de todos eles.